E aí, tudo bem com vocês? Domingo tá tudo ótimo E nesse vídeo aqui eu vou jogar um pouco de Adventure Rising Um jogo que eu joguei muito quando eu tinha um PC bem fraquinho PC da Xuxa, assim, não rodava nada Mas esse jogo era leve, né? E era muito legal porque é um jogo de tiro de terceira pessoa E você podia usar duas armas ao mesmo tempo E armas diferentes em mão, né? E além disso, você tinha porrada, poderes, né? Você evoluía as armas Um jogo muito, muito legal Tenta imaginar uma mistura, assim, de Unsharted com Halo É basicamente esse jogo, entendeu? Então ele é muito bom Ele não é um jogo que tá melhorado, assim, pro... Pra nova geração, né? Não tem FPS Boost E nem resolução aumentada, né? Deixei aqui instalado no SSD pra ter um load mais rápido Certo? Infelizmente a versão de console, né? Ela não tem legenda É algo muito estranho Não tem como colocar nenhuma legenda Só dá pra jogar com áudio em inglês mesmo E sem legenda nenhuma Eu... Quando eu joguei... Eu comprei, né? Agora, né? Pro Xbox Eu fiquei... Ué, mas eu lembro de legenda A versão de PC tem legenda De console, não Bom, mas... Cara, o jogo... Ele... É incrível Incrível mesmo Eu vou deixar aqui a tela rolando Porque vai começar uma animação Mostrando um pouco das coisas que tem no jogo, né? Aí eu queria mostrar pra vocês Só pra vocês terem uma noção Do que te espera Se você jogar esse jogo É muito da hora mesmo Vou pausar aqui a gravação Antes que começar eu volto Começou aqui Uma apresentação do jogo, né? Então, vocês verem um pouco dos inimigos Dos cenários Das armas Dos poderes Que maneiro Isso... Não pode ser Infelizmente, não se tornou uma trilogia Só tem um primeiro jogo Tudo isso Está colocado em seus pés Esse é o seu propósito E 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 é o seu propósito Vamos lá Da parte que eu estou Eu ainda não vou conseguir os poderes Eu ainda estou conseguindo um capítulo É depois da nave deles serem invadidas Pela uma raça de alienígenas poderosa Que está ameaçando o universo inteiro Como deu pra perceber um pouco Ali na cutscene Na apresentação Existem várias raças alienígenas No mundo desse jogo Então a gente tem Parceria com uma outra raça A gente é amigo de uma raça alienígena Então não é todo que é do mal Do universo e tal Só que aí meio que ressurgiu uma raça Muito poderosa E aí a nossa nave Que é uma topa estelar Foi invadida por esses aliens E a gente agora está fugindo deles Aquele cara ali é o irmão dele E essa menina aí é a namorada dele Deixe-me olhar por aí Ver se há algo aqui que podemos usar É um jogo bem antigo de PC Como vocês podem ver pelo visual Mas eu acho que a questão de jogabilidade Direção de arte Eu acho que figura bem Eu acho bonito o jogo E aí no caso Vocês estão vendo que tem dois negocinhos aqui Eu atiro com Uma mão com essa arma E a outra com essa arma aqui Então eu posso, se eu quiser Trocar A arma dessa mão Esquerda Para jogar com a pistola E essa aqui é a comentaradora Vou pegar essa arma aqui Tem uma comentaradora mais tradicional Então é bem legal você poder trocar Usar duas armas ao mesmo tempo Então eu posso ficar aqui Atirando a comentaradora E essa arma é verde Posso dar uns suquinhos aqui A gente vai ficar mais forte Então vai ter uns combos Dá para fazer um dash Esquivar E agora a gente precisa Arranjar um veículo Um carro aqui Peguei a arma aqui Vou agachar Então assim Consegue ver Uma certa Similaridade com o Halo Porque tem Fases com mapas bem abertos Você vai ter veículo Entendeu? Você enfrenta alienígenas Mas tem alienígenas bonzinhos Outros maus Mas a diferença é que É terceira pessoa E tem um lance de poderes Você vai ter Um personagem Que é bem legal Deixa eu tocar ali Infelizmente eu acho que não Vendeu bem o jogo Ou não vendeu o suficiente Para Se tornar uma trilogia Mas a intenção Era se tornar uma trilogia Eu não lembro De verdade Se eu cheguei a zerar Mas eu joguei muito Esse jogo Sabe? Eu adorava esse jogo Que conseguia Rodar bem Assim no PC Era um jogo Porra Terceira pessoa De tiro Os poderes Alienígenas Era bem legal Deve ter jogado Esse jogo Quando eu tinha Uns 18 anos 17 anos Não sei Vou andar no controle Aqui do carro Opa É uma bazuca? É É uma bazuca Está aqui no carro Eita É o controle É idêntico Do Halo É o analógico Que anda E o RT aqui É para fazer um turbo Lera Ué Não é pra estar por aqui, não? Ah, tá aqui Pronto, já subiu Passar pelo Tony agora Enfim Falando um pouquinho do jogo, né Então, cara, é um jogo muito legal Pra quem curte, fica senti Fica ativa da pessoa A denígenas Os lances de poderzinho Tá bom Os jogos que a gente utiliza Poderes, né Acho que o preço Oficial dele é, no momento Acho que é o mesmo do TimeSplitters É uns trinta e poucos reais Mas, assim É de vale Vale o preço, assim Sabe? Foi o mesmo que eu tô pensando Que a gente tem trinta e seis reais Vale o preço E tanto esse Quanto o TimeSplitters TimeSplitters 2 O 2 e o Perfect Futuro e Perfect, né Eu já conhecia os jogos, né Então eu comprei tudo Com preço cheio mesmo, né Um tempo atrás Eu sabia que eram muito bons, né Dava tipo trinta e poucos reais Assim, pá, beleza Mas, quando rola uma promoção É coisa de quinze, dez reais E fica o preço desses jogos, né E, porra Vale realmente muito a pena Eu lembro de ver algumas mapas topográficas aqui Eu lembro de ver algumas mapas topográficas aqui Se eu não estou indo, essa vália à esquerda vai levar a cidade A direita aqui 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 Eu, de verdade, não lembro de muita coisa Das fases Faz anos, né Anos e anos que eu joguei Mais de dez anos que eu joguei esse jogo É complicado lembrar das coisas, né Eu lembro mesmo que eu curtia pra caralho o jogo Opa É por aqui mesmo Uau, eu pensava que eu tinha feito isso, gente Não, não, não Eu tenho que pular Como ele é um jogo originalmente de PC, né Tem muito disso, assim, de Não indicar pra você exatamente onde você tem que ir, né Ah, não Ufa, consegui Eu, de verdade, sinto falta um pouco disso, assim, né Porque se esse jogo fosse de agora, né Com certeza ia ter o quê? Um pontinho amarelo no meio do mapa Apontando, ó Segue pra cá Chega no local, segue um pouquinho pra lá E vai indo, né Não te deixa, assim, explorar, né O cenário, né Isso de não ter o pontinho no jogo, né Traz uma sensação legal, assim, de aventura, né Opa Porque você precisa entender Onde você tem que ir, né Caralho Aqui mesmo eu não tenho ideia Onde eu tenho que ir Ah, não Tá voltando Cadê por cima? Difícil Seja por aqui Acho que eu voltei, né É, voltei mesmo Peraí Voltei aqui Era só vir pra cá Não tava achando o caminho direito Confundir aqui Confundir aqui com o cenário Mas enfim, a gente precisa seguir pra cidade Ah, caramba Quase cair aqui Mas como eu comentei Era pra ter sido uma trilogia esse jogo E acabou não acontecendo É uma pena, assim Porque Depois que eu descobri isso, né Fiquei pensando assim Mas, pô, será que o pessoal achou o jogo ruim? Na verdade, não Questão de notas Citação de público Crítica É um jogo bom Um jogo Com um cenário bom Aparentemente foi um jogo Foi muito caro pra ser produzido E não vendeu o suficiente Pra ter um retorno Pra continuações, entendeu Eu acho que nem existe mais a Foi mais Desenvolvador que nem existe mais Que a Madesco Ela vai ficar aí Pra ver comigo Ah, tem um antenador aqui Essa aqui é muito Halo, né Essa Reach Eu acho que foi lançado próximo do Halo Um pouco depois do Halo, na verdade Acho que na verdade foi depois do Halo, né Porque Tem fortes influências do Halo nesse jogo, né Mas acho que foi coisa de Um, dois anos depois do Halo Acho que se eu tivesse caído aqui Meio cheio mesmo Eu já tinha ido pro saco, né Ah, merda Ah, merda Não era pra cair aqui Do Carmo é muito, muito forte Engraçado a gente Engraçado a gente percebe Que por esse jogo aqui Que o Xbox original Ele era um console realmente bem poderoso, né Porque esse visual aqui Porque esse visual aqui É de um jogo de Xbox original Ele não tá melhorado pro Series S Então não tem nenhuma melhoria É o que era naquela época E... Esse visual aqui Pra um jogo Lá Da época do PS2 Né É... GameCube, né É bem bonito Tá bem É algo bem bonito mesmo Vou ter que descer aqui do carro Provavelmente Ele esteja rodando Sem quedas de FPS, né Não sei se ocorria, né Porque ele tá aqui Ele tá a 30 FPS, né Mas não tem nenhuma queda, né Então, talvez Em questão de desempenho, né Ele esteja melhor sim aqui, né No Series S Porque não tem quedas de FPS, né Mas eu digo na parte visual, né É o gráfico do Xbox original, entendeu Como eu falei pra vocês, né Não tem FPS Boost Não tem aquele One X Rensed, né Que existem alguns jogos De Xbox original Que receberam melhorias pro One X, né Tanto o original Xbox original 360, né Mas esse não é o caso, né Esse jogo TimeSplitters 2 TimeSplitters 3, né São jogos que tem o visual Do Xbox original Então você percebe que realmente Era um videogame muito poderoso, né Por exemplo Tiveram jogos Como o Doom 3 Que só tem pro Xbox Original Ele não rodava no PS2 Não rodava no GameCube O Black O famoso Black lá do PS2 É... É... A versão de Xbox original É muito mais bonita Que a versão de PS2, entendeu Ué Eu tô com uma arma aqui Peraí, deixa eu pegar essa Onde é que loupou a bazuca? Eu tinha pegado uma bazuca Eu acho bem legal Dessa mecânica de usar duas armas Ao mesmo tempo É que você pode tanto Ah, vou usar as duas Ao mesmo tempo Pra causar muito dano Em algum inimigo mais forte, né Ou guardar uma Pra um momento mais específico, né Não precisa trocar, né Só Cada gatilho É uma arma diferente Então é muito simples de usar Ah, tem um bicho aqui Arrubo a munição Morre Morrendo aqui Pera vida E assim Quanto mais a gente usa a arma, né Ela vai evoluindo Vai ficar um tiro mais forte Vai ganhando um tiro secundário Eu acho muito legal Nesse jogo, né O que faz com que você Meio que Meio que tenha a sua arma favorita Eu vou ficar sempre com essa aqui Pra deixar ela mais forte Mais forte possível, né E aí você fica intercalando, né Uma arma não tão boa Só pra Não gastar munição Daquela que tá Bem evoluída, né Ah, morri Era difícil o jogo, né Debrava que era tão difícil Ai, pô Aí Ele fixa a mira automaticamente É meio ruim Mas, tipo Ela é necessária Pra jogar console, né Isso provavelmente Não tem na versão de PC Eu queria que ele recarrega girando A arma, né Pra cá Tava certo Caminho É, parece ser pra cá não É pela Estrada aqui Digamos, avenida, né Caralho Caralho De novo Foi o mesmo inimigo Assim, literalmente O mesmo inimigo que o matou Que filha da puta Tá bem Eu já vou direto pra lá Porra Eu tava com bastante vida, né Foi o tiro mesmo Que era muito forte Do inimigo que o matou Esse aqui de Escudo, né Caralho Aí, matei ele Pegar a arma dele Acabou a missão Acho que foi uma metadeadora, né Ele deu um tiro carregado, né Aê Porra Tenso, né Eita Vem esse cara aí Pô, mas imagina jogar um jogo desse Lá na época do PS2 Acho que não tem No PS2 Acho que não tem nada parecido com isso, né Com esse escopo Com esse tamanho de fase, né Não é um jogo de mundo aberto Mas, pô A fase é grandona Assim, sabe Tem um Tem um Uma complexidade É Um cenário alto, assim Pra época, né O Xbox, né Original Ele chegou a ter bastante Bastante Exclusivo Tem Far Cry Que só tem pro Xbox Original, né É Tem esse daqui, né O Adventure Rising Do 3, né Ih, acabou a munição aqui Caralho, mano Já era Tem uma munição de arma nenhuma Maluco É muito terrível Uma vez só, né Ó Tem que defender a área Até o Leuador chegar É A gente Matar todo mundo mesmo Não sei se eu cheguei a comentar Mas Eu Nunca tive um Xbox, né Mas eu tive um Amigo de colégio Ali, né Um colega de colégio Que Que teve Xbox original, né E eu lembro que na época Ele chegou a Colocar uns emuladores, né Porque Não é que ele tinha Desbloqueado o Xbox Dele Era simplesmente Fácil de fazer O lance de colocar emulador, entendeu Era algo do próprio videogame Era algo muito natural, né O Xbox sempre foi muito Um computador, né Então É Ele chegou a Ele fez isso, né Colocou lá Os emuladores, né No Xbox E tipo Ele tinha Super Nintendo Mega Drive Para de mirar, caralho Vai fora Checkpoint Então ele tinha lá De boa E eu ficava Eu na época Eu tinha um PS2 E não dava Para fazer, né Ficava Putz, pô E eu jogar Aqui um Super Nintendo Né Uns emuladores aqui Não dava, né Mas era Eu acho que era caro Na época Na verdade Eu não sei se era caro Mas eu acho que Era difícil de achar Entendeu Eu acho que Além de ele ser Acho que um pouquinho mais caro Do que o normal É Ele é difícil de achar Para comprar Na época mesmo Eu também lembro Se eu perguntei Como ele comprou Onde ele comprou E tudo mais Quanto que pagou Porque era muito assim Depois do colégio Eu tinha um amigo Que morava atrás Do colégio Eu estudava Era o Fátima O nome do colégio E E aí a gente Depois do colégio Às vezes Vamos falar É na folga É na folga Não é folga Quando você não vai Para o colégio Não é folga Qual que é o nome Quando você vai no colégio Sei lá Férias Não sei Vamos dizer A folga do colégio Às vezes eu ia para lá Para a casa dele Ficar conversando Ficar batendo papo De música Batendo papo De videogame E aí o vizinho O vizinho Do O vizinho Do meu amigo Que tinha o Xbox Original E aí Chegava Falava Sobre o videogame Enfim E é engraçado Era tão Esse negócio De guerra de console Que tem hoje em dia Era tão natural Você ter Colegas De escola Amigos de escola E tinha um videogame Diferentes E vocês Conversavam numa boa Entendeu Tipo Pô Beleza Eu tenho o PS2 Eu tenho o Xbox Você tem o GameCube Você tem o Game Boy Advance E conversava ali Não tinha essa de Tipo Não Meu videogame Melhor que o seu Ou se Ah Será que vale a pena Comprar Vale a pena comprar A gente só tinha A ideia assim De Pô Que legal Se tem esse videogame Eu tenho esse outro aqui Se eu pudesse Comprar Eu compraria Se eu pudesse ter Outros jogos Eu teria Eu tinha esse pensamento Assim Nunca me passou Pela cabeça Assim De Ah Pra que que eu vou ter O Xbox Pra que que eu vou ter O GameCube Eu sempre Pensava Não pra que Que eu vou ter Mas quando Eu vou ter Eu já tinha Assim de Puta Eu queria ter Mas quando Mas pô Era novo Colégio Não tinha trabalho Não tinha noção Assim De Quando que eu poderia Conseguir um videogame Né E aí Naturalmente Cresci A gente Trabalho Tiveram outros Videogames Aquele videogame Lá que eu queria Antes O Xbox Original Não vai ser tão interessante Eu vou querer O 360 Né E assim vai Né Tipo A gente vai querer Sempre o Melhor Né Sempre o Mais recente Na verdade Então eu acabei Nem Quando eu comecei a trabalhar Mesmo Eu já estava Com o 360 Já existiu O 360 Alguns anos Né E Aí eu Comprei Ele Lembro que o 360 Eu comprei Com o meu primeiro Entrego Mesmo É Tem que ter Aqui Por aí Ah posso Ir na metralhadora Ah cara Acho que eu não posso A metralhadora De ter que ir no carro É isso aí Então O 360 Eu comprei Com o meu primeiro Emprego Mesmo Eu esperei Aquela Aquela velha história Né Dez meses De experiência Aí eu fiquei Trabalhando Depois de três meses Comprei um videogame Já deu os três meses Né Vou comprar Aí eu já tinha comprado Com Com Eu já tinha comprado O 360 Com o Kinect Com joguinhos ali Pirata Mesmo Né Não dei muito bem Quanto que eu paguei Na época Mas Devia ter sido Algo em torno De Sei lá Oitocentos e pouco Mil reais E era Bem caro Né Eu comprei O 360 Isso era bem caro Mas É aquele caro Que era possível Né Aquele caro Que tipo É caro Mas Juntando uma grana Por alguns meses Dá pra comprar Né E aí eu comprei Deu ruim E o mais engraçado De ter comprado O 360 É que na época Eu tinha uma TV de tubo De 14 polegadas Né Então o 360 Ele não vinha Com cabo HDMI Ele vinha com cabo AV Né Porque não era muito Comum HDMI E aí eu joguei Por cerca de Acho que Um ano E meio Quase dois anos O 360 Numa TV de tubo De 14 polegadas Não era nem de 20 Né Pô Se fosse 20 polegadas Iia ser maneiro Né Fazer 14 polegadas Né Ou Talvez 29 polegadas Mano O de tubo ia ser foda Né Mas é uma TV de 14 polegadas E aí quando eu comprei Finalmente A TV Pra Pra eu colocar HDMI Né No 360 E que inclusive É a TV que eu uso Até hoje Pra jogar O Series S Né Eu tenho a TV 4K Mas a que eu uso Paga pra fazer as gravações Tudo mais É a TV que eu comprei Por 360 Né Então ela já tem aí Uns 10 anos de vida Essa porra aqui Explodiu Foi um salto enorme Assim cara Parecia que eu tinha Trocado de videogame Parecia que eu tava Por exemplo Assim com Com 360 E eu pulei Pro Xbox One Tamanha diferença Que tinha De você jogar O 360 Numa TV de tubo E depois passar Pra uma TV Full HD Né Uma TV Que aceita HDMI Assim Tipo Foi bizarro Assim Aquele Caralho Que porra é essa Que eu tava jogando Não era 360 Foi muito legal Essa Essa diferença De gráfico Que dava Na toca De A V Pra HDMI Né E falando de 360 E Xbox Original Eu ainda penso Em comprar eles Sabe Principalmente O 360 Tem muito jogo Do 360 Que não tem Né Pra Na reto Ainda Né E Seriam jogos Legais Assim De De Jogar Né E Vamos ver Né Eu vou Correr Atrás Agora Né Porque Não dá Né Pra comprar Mas Quem sabe Daqui A Dois anos No máximo Eu consigo Comprar Né É Que eu Eu queria ter De novo Né 360 Porque eu gosto Do console E Também No canal Seria legal Poder ter O console Original E jogar Certos jogos Que não Não tem Aqui No Xbox Né Seria Divertido Né Mas Enfim Acho que é isso Pra Mostrar bem Aqui como que é Adventure Rising Recomendo muito Esse jogo Eu adoro Acho um jogaço Né E Espero que tenha gostado Desse vídeo Se você gostou Desse vídeo Deixe seu like Compartilhe com seus amigos E se inscreva aqui no canal Se você quiser Seu Guilherme Garcia Até o próximo vídeo Tchau